Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou trazer finalmente para vocês a planilha que eu falei que eu estava fazendo alguns cálculos ao longo desses dias pensando nas melhores possibilidades e se essas possibilidades que eu estava pensando faziam sentido de se calcular ou não como calcular elas, como pegar as fórmulas e colocar elas na planilha para que as contas sejam feitas ali, né? Enfim, galera, tá pronto, né? Queria falar para vocês, a planilha é gratuita, eu não vou cobrar nada por isso de vocês, tá? Vocês podem ficar completamente tranquilos em relação a essas coisas Eu deixei o link da minha carteira, o link não, o endereço, acho que é a mesma coisa, né? O endereço da minha carteira da MetaMask, caso alguém queira doar alguma coisa, né? Porque querendo ou não, eu estou aqui no começo, entrei agora nesse mundo de NFT Então, eu vou apresentar para vocês, eu estou bem empolgado, tá? Afinal, a primeira planilha que eu fiz, né? Assim, eu acho que deu tudo certinho, então vamos lá Galera, olha o que a gente tem aqui A princípio, você pode falar, meu Deus, que tanto de coisa, estou perdido, eu vou ter que preencher isso tudo Não, você não vai ter que preencher isso tudo, tá? Você pode ficar tranquilo Tudo que você vai precisar são os três valores iniciais e saber como interpretar o resto dos valores que vão aparecer para vocês, tá? Então, vamos lá, galera A primeira coisa que você vai precisar saber é o rendimento em ele é da planta Eu vou fazer na prática, vou mostrar na prática para vocês, tá? O rendimento em ele é da planta As horas que essa planta leva para render E o preço dessa planta em PVU O resto aqui, ó, vai ser tudo feito de forma automática para vocês, tá? Então, você vai colocar esses três valores ali E o resto vai ser feito de forma automática Por que que você... Ixi, pera É porque eu estava fazendo os cálculos até a larinha e eu estou com a cabeça meio cheia Essa planilha tem que ser rápida Os cálculos que vão aparecer, os números que vão aparecer para você Eles têm que aparecer ali rapidamente E você tem que levar o menor tempo possível, né? Para colocar esses números e fazer a comparação das plantas, né? Antes que alguém compre a planta que você está de olho ali, né? Então, vamos lá, galera O que a gente vai fazer? Marketplace E a gente vai ver aqui todas as plantas em NFTs que a gente tem para comprar Vamos simular a compra dessa planta aqui, ó Que está R$127, beleza? Essa planta aqui está R$127, a gente tem o rendimento dela R$101 Vou colocar aqui, ó Ah, a dica que eu vou dar para vocês, tá, galera? A dica, assim, além... Gente, não Vocês têm muito que dar o like nesse vídeo Vocês têm muito que comentar nesse vídeo aí Porque a dica que eu vou dar para vocês aqui vai diminuir o tempo que vocês levarem para fazer isso Em 100% Vamos supor que você vem aqui, olha os negócios Aí você clica aqui na planilha Aí você digita Aí você tem que voltar Você tem que clicar lá no seu navegador e tudo mais E olhar as suas coisas E isso é uma perda de tempo No Windows 10 a gente tem um segredinho para facilitar 1.293 vezes isso que a gente vai ver aqui A gente vai pegar a planilha e a gente vai jogar ela ali para o canto A janela da planilha, ó A gente vai minimizar ela A gente vai jogar lá para o canto Até o nosso mouse bater no canto da planta Quando a gente soltar Olha que coisa maravilhosa que aparece aqui para a gente A gente consegue ver a planta aqui E a gente consegue ver a planilha Não gostou assim? Pega a sua guia, arrasta ela para o outro canto e solta Deu problema Não saiu do jeito que eu queria Gente, eu estava fazendo errado mesmo Você não pode jogar ali no cantinho superior igual eu estava fazendo Você tem que jogar para a lateral da sua tela, tá? Joga aqui para a lateral da sua tela e vai abrir a planilha aqui E vai aparecer para você abrir outra janela simultaneamente Então agora você tem lado a lado a planilha com as coisas que você quer Olha só Puxar a planilha ali para trás A gente tem a planilha com as coisas que a gente quer E além disso a gente também tem aqui a nossa marketplace Ok, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir aqui um tanto a largura das coisas para enxergar ali um pouco mais Ou a gente pode apertar CTRL e a rodinha do mouse para trás Para abrir mais um zoom e ver de uma forma mais ampla, né? Vai estar bem pequeno o zoom ali, caso você consiga enxergar Caso não, pode dar o zoom normal mesmo E aqui você regula, você coloca os três números principais aqui Das pontas que você quer E quando terminar você passa ali para frente para olhar os resultados Ok? Ok Vamos lá, galera As três primeiras coisas que você vai precisar Vai precisar do rendimento, da hora para render e do valor das coisas São as únicas, na verdade, né? Vamos fazer aqui a conta, ó Dessa plantinha aqui vai ser 12,11 em L.E. certo? As horas para render, 240 E o preço dessa planta em PV1 também 127 Você não vai precisar converter nada As conversões já são feitas aqui nos outros cálculos Você pode colocar os valores cruz do jeito que eles estão aqui Você pode colocar 12,11 240,127 É isso Então pronto A gente já tem aqui o preço em L.E. dessa planta A gente tem o rendimento por hora que essa planta vai dar para a gente em L.E. O preço que você está pagando nessa planta Pela hora que ela vai te render Tipo assim, não é necessariamente o preço por hora É o preço por hora sim É o preço que você está pagando Pela frequência que ela vai te render Eu não sei se está claro esse dado para vocês Mas esse dado aqui, no fundo, ele não é tão importante assim Mas quanto menor esse preço aqui Pode ser melhor para vocês, tá? Então vamos lá E aqui a gente tem só a transformação desse preço por hora Em L.E. para PV1 Ou seja, você está pagando por hora nessa planta aqui 0,5 Ok? Basicamente, quanto menos for esse número, melhor Mas esses dois dados aqui Eles estão aqui só para complementar as duas próximas contas E as duas próximas contas são os números que você realmente precisa se importar Então vamos dar uma olhada aqui A gente vai passar para frente Olha só, galera O preço por rendimento por hora O que é o preço por rendimento por hora? É o preço que você vai pagar pelo rendimento por hora que essa planta te dá Eu acho que ficou claro para vocês, né? O preço que você vai pagar pelo rendimento por hora que essa planta vai te dar Aqui eu já converti nessa fórmula daqui Dessa ponta aqui Já está convertido para PVU, tá? O rendimento por hora aqui está em L.E. Mas aqui vai sair em PVU, tá? Vocês podem ficar tranquilos Então você está pagando, nessa primeira planta que a gente colocou aqui A gente está pagando 25,16 por rendimento por hora Ficou claro? E aí a gente só vai ter o retorno desse rendimento A gente só vai ter o retorno do investimento em 104 dias Que é justamente o que essa coluna aqui mostra para a gente Essa coluna mostra para a gente os dias para o rendimento pagar o investimento Eu tentei escrever da forma mais clara, né? Então é basicamente assim Você gastou 127 e você vai demorar 104 dias para conseguir 127 de novo Tá certo? Isso aqui está em dias, tá? Está em dias Eu já fiz a conversão de negocinho para hora De hora eu dividi por 24 no meio da fórmula E aqui já está aparecendo em dias, ok? Então vamos lá, vamos seguir Tem mais coisas para vocês Tem muita coisinha para apresentar, para falar Eu vou olhar na minha colinha aqui e eu vou cortar o vídeo Ok, galera É isso, né? Os dois principais, vamos dizer Que você tem que se preocupar mesmo Os outros estão aqui só para eu conseguir fazer os outros cálculos, né? São o rendimento por hora e os dias para o rendimento pagar o investimento Você está pagando aqui 127 Só que beleza, você está pagando 127 É uma planta relativamente barata, é uma planta barata Mas essa planta vai te dar um benefício Vamos supor aqui Um benefício proporcional ao valor que você está pagando Será? Aí a gente vai colocar aqui, ó Vamos fazer uma comparação nas plantas de preço maior Geralmente, essas plantas que têm um preço maior Elas têm... Como se diz? Um rendimento bem melhor, certo? Então vamos olhar essa aqui Essa aqui me parece bem interessante Puta, eu sou o santo Ai, Deus Essa aqui, eu vou apagar esse número aqui para não confundir vocês, tá? A gente só está olhando a primeira e a segunda tabela Coluna, quer dizer Linha, linha Ah, vocês entenderam, gente, pelo amor de Deus A gente está... Ela vai render R$1.150 A cada 72 horas Olha só R$1.150 a cada 72 horas O valor dela é R$700 Então pronto A gente já tem todos os outros valores aqui Olha o rendimento por hora dessa planta O rendimento por hora dessa planta é de quase R$16,00 Isso aqui é muito, tá? A mama, para vocês terem noção Ela rende, eu acho que R$9,00 Se eu não me engano O preço que você está pagando por hora dessa planta É R$9,72 Mas isso aqui não importa muito, tá? Você pode ficar tranquilo O preço que você está pagando em PVU É isso aqui em ILE, tá? Em PVU você põe uma casa decimal a menos Que é R$97,00 R$97,00 Olha só A fórmula não está aparecendo aqui Mas eu vou colocar ela para vocês Beleza, galera Cortei, fiz aqui Coloquei as fórmulas certinhas E, ó O preço que a gente está pagando Nessa planta Eu falei R$97,00 Mas não era R$97,00 Eu esqueci dos próprios cálculos É R$2,00 É R$9,7,00 Que a gente está pagando por hora Que essa planta vai render para a gente, né? Só que, enfim Isso aqui é só para fim de cálculo E aí Vamos lá O preço que a gente está pagando Pelo rendimento por hora dessa planta R$43,00 Obviamente a gente está pagando Um preço bem maior Só que olha aqui Os dias que a gente vai conseguir Para o rendimento dessa planta Pagar investimento E olha só Aumentou Aumentou bastante Não é? Vamos confirmar se essa conta está certa Vamos abrir a planilha aqui para a gente Vamos abrir aqui a planilha Vamos voltar lá para o começo Ok Dias para o rendimento Pagar investimento Vamos clicar aqui O que a gente está fazendo? A gente está fazendo D3 O D3 é O preço Certo? Dividido pelo F3 Que é o rendimento por hora Preço Dividido pelo rendimento por hora Galera Eu dei uma travada Porque Eu fui confirmar Os meus cálculos Porque eu não quis acreditar Que alguém Estava vendendo uma planta Com preço tão caro E que demoraria tanto tempo Para render Para render Então olha só galera No final das contas Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui está tudo certo Eu realmente fiz os cálculos de novo aqui Fiz Inclusive no papel também Na calculadora Eu fiz tudo E realmente Esse é o preço Que você está pagando Pelo rendimento Daquela planta Ela tem um rendimento curto Rendimento curto Mas olha aqui O preço que você está pagando Pelo rendimento dela Será que vale a pena? Eu acho Acho que não E aqui os dias Que vai levar para você Recuperar esse investimento Ainda que ela tenha Investimento curto Olha isso aqui É 182 dias Para você recuperar Esse rendimento Você Pegar Só que Você tem que lembrar também Que o rendimento Daquela planta Para recuperar O rendimento Daquela planta O preço que você pagou Foi R$700 Então isso aqui 182 dias Para ganhar R$700 Essa aqui São 104 104 dias Para ganhar R$127 Se quiser A gente não precisa Fazer a comparação Do que que essa planta Vai dar em relação A outra Isso aqui A gente precisaria Fazer um cálculo Que levaria um certo tempo E no fim das contas Não é tão útil Assim para vocês A gente vê No marketplace Então galera Olha aqui Voltando aqui A falar da nossa Coluninha Da nossa tabelinha Vamos pegar outra Outra planta Olha essa planta Essa planta aqui Achei interessante Ela rende R$5.200 A cada R$336 Hora Pode ser que não seja Tanto assim Porque são R$5.200 E o preço dela É R$800 Vamos ver Vamos ver Olha o rendimento Por hora dela É bem parecido Com o da outra planta Certo O preço que você Paga por hora Olha o tanto Que aquela outra planta Ela estava Super valorizada O cara O cara deu um preço Sei lá Um preço inútil Nela E beleza Beleza O preço que você Está pagando Por hora Dessa planta De uma certa forma Então galera Tanto o preço por hora O rendimento por hora O preço por hora Em BVU Você pode deixar isso aí quieto Porque são dados Que eu preciso Para fazer os próximos cálculos É só isso E olha aqui O que interessa Para a gente O preço que a gente Está pagando Pelo rendimento Por hora Da planta A gente está pagando Um preço Alto De uma certa forma Mas Lembrando Esse preço Pelo rendimento Por hora Depende Do que Você está disposto A investir Olha aqui Essa planta aqui Ela tem Ela vai demorar 200 Quase um ano Realmente Ela vai demorar Quase um ano Para pagar de volta Para você O dinheiro Que você colocou nela E aí Será que compensa Será que vai compensar Para você fazer isso Bom Uma coisa Muito importante também Galera A gente está fazendo Isso aqui Com plantas De classes diferentes Com plantas A gente está comparando Uma planta simples Com uma planta mediana Quer dizer Com duas plantas Caras De uma certa forma O ideal Não seria a gente Fazer isso Porque se a gente Quer comparar plantas A gente tem que comparar Plantas que estão ali Mais ou menos No mesmo preço Então qual que é a primeira Coisa que você tem que pensar Quanto você está disposto A pagar por uma planta Certo Se você está disposto A pagar por uma planta Sabe 200 100 Não sei o que Vai lá No preço que está E procura Vamos lá Preço menor A gente tem que Aquelas plantas Vamos olhar essas plantas Aqui mais no final Vamos dar uma olhadinha Aqui A gente vai comparar Essas duas agora também E aquela primeira Porque a primeira também É bem simples Olha lá 1.604 Rende para a gente A cada 312 horas Rende para a gente A cada 312 horas E Vale 130 PVO Certo Essa segunda aqui Também vale 130 PVO Ela Rende para a gente A cada 216 horas E a gente Tem a planta Cada planta Rende 1.460 Ok A planta Rende 1.460 Para a gente Ixi Pera E eu coloquei Coisa errada Isso Ok Vamos lá Vamos lá Olha só Entre essas duas Quer dizer Entre essas 3 aqui O rendimento por hora Dessa última É bem maior Se você fizer o caldo Vamos lá Preço por hora Não Não se importe muito Com preço por hora Preço por hora Vamos para o preço Por rendimento por hora Quer dizer Olha aqui A gente está pagando Mais barato Pelo rendimento por hora Da última planta Ela vale 130 Enquanto a outra Que também vale 130 A gente está pagando Aqui No rendimento por hora Dela A gente está pagando 25 Enquanto na outra A gente está pagando 19 Olha só Eu acho que essa terceira Aqui compensa bem mais Até porque Olha os dias Que ela vai levar Para o rendimento Dela ser pago 80 dias Enquanto da primeira E da segunda Está ali por volta Dos 105 dias Olha só Então Entre essas três plantas Que é a comparação Adequada Para você fazer Que são mais ou menos Na mesma faixa de preço A última planta Está compensando 353 mil vezes mais Além de tudo Ela ainda tem Um ataquezinho melhor Ali para a gente Então quando você tiver Seu dinheiro Para comprar As suas plantas NFTs Essa tabela Vai ser bem útil Para vocês É que nem eu disse Não se preocupe muito Com Com esses Ai Estou soluçando Não se preocupe muito Com esses valores Que não sejam Dessas duas últimas Tabelas E caso vocês queiram Fazer alguma doação Para mim Porque eu queria Por exemplo Eu queria entrar No Manaka Farm Eu queria entrar No Polychains Monsters Eu queria entrar No Alien Worlds Também Eu queria entrar Em vários jogos NFTs Assim Só que Não tenho como Eu queria puramente Para fazer vídeos Para falar sobre Para vivenciar Ali o joguinho E gravar para vocês Mas enquanto eu não tiver Capital para isso Eu não posso Não consigo Caso você Se sinta Você olha para mim E fala Cara eu gostei de você Eu quero incentivar Aí o seu trabalho Eu quero incentivar A sua graça De conteúdo No YouTube Está com o endereço Na minha carteira Está Mas essa planilha Você baixa ela de graça Você faz o que você quiser Com a lei Quer dizer Não tira os créditos De mim É a única coisa Que eu acho Que você não poderia Que eu não gostaria Que você fizesse Mas de resto Você pode mudar ela Fazendo o que você quiser Colocar incrementos Conversar comigo No Discord E falar Se tiver alguma coisa errada Principalmente Se você vê alguma coisa Que não está batendo bem Você acha que não tem Muita necessidade Manda mensagem para mim E outra coisa Eu acabei de pensar Enquanto eu gravava esse vídeo Acabei de pensar Pensa bem Pensa bem Presta bem atenção Eu acho Que eu vou fazer Uma planilha Para calcular Eu não sei se essa aqui Já deve servir para isso Eu não sei se essa aqui Já deve servir para isso Eu acho que deve servir Para isso sim Acho que deve servir Para isso sim Porque se a gente Enfim Deixa eu falar O que é primeiro Que é para quando você Ganhar a sua planta NFT Você saber O valor das coisinhas Dela ali Tipo Para você também saber Dar o preço Da sua própria planta NFT Então o que a gente vai fazer Vamos supor que a gente Ganha uma planta aqui Nessa planta Vamos colocar os mesmos valores A gente não tem o preço Em PVU Dessa planta Dá enter Ok A gente não tem preço Nem nada Mas a gente já sabe Que essa planta aqui Inclusive é por isso Que é o uso inverso Dessa planilha Acho que dá para usar A mesma planilha Assim Acho que eu não preciso Fazer outra A gente vai ter aqui O rendimento por hora Dessa planta já É um cálculo Que você poderia fazer Na calculadora simples É um cálculo simples Que você poderia fazer Na sua calculadora Mas aí Se você ganhar Uma planta aí E você tem aqui O rendimento Você coloca o rendimento E as horas Vai dar ali O rendimento por hora dela E esse rendimento por hora Você pode calcular Com outras plantas E tentar colocar Na mesma faixa de preço delas Porque as pessoas Que vão comprar Vão comprar uma planta Que está mais ou menos Ali na faixa de preço Vamos supor que Igual está essa planta aqui Essa aqui rende 5 Essa aqui rende 6 5.14 Essa aqui rende 6.75 Obviamente Essa planta aqui Ela vai ser muito preferível A essa Ou seja Essa planta aqui Vai ser bem preferível A essa Porque nos cálculos Essa aqui rende menos E está no mesmo preço Então o que a gente vai fazer A gente vai ver A nossa plantinha A gente vai ver Algumas plantinhas Que tem o mesmo rendimento ali E a gente vai ver Qual valor a gente pode Colocar na nossa planta Interessante, não? Eu diria que sim Eu diria que merece um like Eu diria que merece Um comentário aí também E que merece Sempre no meu Discord E manda mensagem pra mim E que vai falar No meu Discord Eu acho Acho que é isso, né? Agora Caso você não queira Fazer o quê? É É É isso, família Papai Amo vocês Fiquem desde a próxima Espero muito ter a ajuda de vocês Deu muito trabalho pra mim E É isso Eu só quero o seu likezão Seu comentário Por favor, se inscreve também Se inscreve também É muito importante Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho Pra não esquecer Todos os vídeos Pra não perder Todos os vídeos que eu postar Falando de jogos NFT Ou até mesmo Do próprio PVU Que é o jogo que eu mais vou focar, né? Enfim, papai Até a vocês Fiquem com Deus Até a próxima E eu Tchau